Esse assunto hoje sobre como organizarem as suas finanças, né? Bom, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. O que Natinha aprendeu lá na faculdade de administração, a gente aplicou tudo aqui, só que a gente aplica um, dois, três dias, assim, e aí depois o negócio já não anda, sabe? É cansativo. Por quê? Não sei você, mas eu aqui, a gente é tipo a empresa que faz tudo, né? A gente é financeiro, a gente é marketing, a gente é manutenção de impressora e silhuete, a gente é artesã, a gente é criativo, a gente é produção, a gente troca até galão de água e limpa banheiro, entendeu? Então, aquele monte de coisa ali que a gente aprende tecnicamente e tudo mais, acaba que pro microempreendedor, que é o nosso caso, não rola muito, né, né? Não sei se isso acontece aí com vocês, talvez, será que é só comigo? Não, nunca acontece com ninguém. Então, o que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, gente, pode ser que fuja aí do tradicional, do técniques, né, que a gente aprende na faculdade, em cursos de gestão da empresa e tudo mais e tal, mas eu vou falar efetivamente o que eu faço aqui hoje, tá? Algumas coisas que o pessoal fala muito por aí, que o pessoal, né, fala muito que tem, que a gente tem que fazer é definir um prolabore e todo mês você tirar aquele valor que você definiu, né? Então, por exemplo, se você fatura, sei lá, vamos supor que você definiu que o seu prolabore é mil reais, se você fatura dois mil reais, você tira mil reais. Se você definiu que o seu prolabore é mil reais e você fatura cinco mil reais, é mil reais que você tira. Faturou dez mil reais, é mil reais que você tira. Então, assim, eu não apliquei isso aqui na minha empresa. Tentei aplicar, tentei aplicar. Deu certo? Não, não deu certo, tá? Por quê? Porque a gente, nós somos pequenos, nós somos microempreendedores, né? Então, a maneira como eu atuei aqui dentro da minha empresa para eu controlar essas minhas finanças é, você sabe ou não, não sei, mas quando a gente vai fazer o nosso cálculo do nosso preço, a gente tem que botir várias coisas e duas dessas coisas se chamam margem, que é o quê? Seu lucro e outra, seu salário, que é as horas, né? Que você tá aí trabalhando. Então, por exemplo, se você trabalha ali oito horas por dia, você tem que ver quanto vale a sua hora. Se você definiu, sei lá, que o seu salário é mil reais, você vai ter que dividir, fragmentar esses mil reais por dias, depois por horas e você vai saber quanto você vai ganhar por hora. E isso vai ajudar na sua precificação, tá? Só que ali na hora de você tirar ali o valor que vai ficar para você, aí eu não recomendo você tirar só o seu salário, tá? Como que a gente faz aqui? Por que eu já tô começando nesse assunto, gente? Porque a maioria das perguntas, depois a gente vai dar uma pincelada, eu tirei print de todas as perguntas, tá? A gente vai dar uma pincelada nas perguntas que vocês me mandaram nas redes sociais, tá? O Júnior roubou meu computador, né? O contra-regra roubou meu computador, mas daqui a pouco ele volta aqui, as perguntinhas estão todas lá. A maioria das perguntas foi como separar o dinheiro que eu tenho que pagar a matéria-prima do dinheiro que pode ficar efetivamente para mim. Então, vamos lá. Como que eu defini isso? Eu sei que não dá para todo mundo fazer isso logo de cara, mas se organize e se planeje para fazer isso que eu faço aqui hoje, tá? Você tem vários recebimentos ali durante o mês, certo? Certo. Então, você recebe dinheiro em espécie, você recebe transferência na sua conta, você recebe boleto bancário, você recebe pagamento de cartão de crédito digital, por exemplo, eu tô falando os meus casos, pode ser que você tenha mais, tá? Então, você recebe várias formas de pagamento. E aí você pega e recebeu o dinheiro ali, e aí você vai lá e compra uma Coca-Cola para o seu almoço. Aí depois você pega esse dinheiro e vai lá e compra a pérola para o seu pedido, né? Então, assim, se organize aos poucos. Talvez uns 3, 4 meses você consiga ter isso redondo na sua empresa. Não adianta você achar que hoje tá tudo bagunçado, aí você vai colocar tudo numa planilhinha linda e tudo mais, e aí amanhã já tá tudo organizado. Não, a bagunça tá aí, minha filha, então vamos com calma organizar essa zona, tá? Então, primeira coisa, respirar e você saber exatamente quanto você gasta de material ali por mês. Não, exatamente é modo de dizer, mas eu, por exemplo, hoje eu defino um valor de matéria-prima que é o que eu sei que eu gasto ali todo mês. Às vezes eu gasto mais, às vezes eu gasto menos. E como que isso equilibra? Olha, todo mês eu reservo o valor de mil reais para compras de matéria-prima para a minha empresa. Ó, outra coisa, um recadinho que eu quero dar aqui pra vocês, tá? Estamos em 201 mulheres e homens empreendedores aqui. Pode ser que a Tia Nath revele números aqui, e eu quero contar com a maturidade de todo mundo que tá aqui presente, tá? É, você vai. Né, porque tenho certeza que, ora, 204 pessoas aqui agora, todo mundo que tá aqui são pessoas empreendedoras que visam sucesso e querem crescer. Então, pra você crescer, sai dessa estaca de mimizenta, tá bom? Não quero pessoas mimizentas aqui nessa live hoje. Então, se a gente falar sobre números aqui, galera, são os meus números, não necessariamente são os seus. E o que eu não quero é que enrole o mimimi igual rolou da última vez, quando eu falei quanto eu faturava. Me perguntaram e eu respondi. Aí eu me lasquei, foi a toda. E a gente não esconde, fala de número. Né, entendeu? Então, assim, rolou muito mimimi daquela vez. Então, se eu falar números aqui, gente, ó, segue a vida, tá bom? Segue a vida. Não temos pessoas imaturas aqui. Todo mundo é empreendedor aqui, ou não é? Todo mundo é empreendedor, não é? Então, vamos lá. Eu, na Tiele, reservo, esse é o valor mesmo, que eu reservo todo mês pra compra de material, mil reais. Só que eu faço um pequeno estoque. Por quê? Porque agora eu não trabalho somente com agendamento. Antes eu trabalhava com agendamento. Então, eu todo início de mês, eu pegava todos esses pedidos que eu ia ter que postar naquele mês e fazia uma listinha de todo o material que eu teria que comprar para aqueles pedidos. Agora, eu voltei com a minha loja no Elo 7 e o Elo 7, quem tem loja lá, sabe que lá parece que os clientes só lembram que tem que fazer a festa na semana da festa. Não é assim? Então, pra gente poder atender essa demanda do Elo 7, nós estamos agora, eu continuo indo fazer a compra apenas uma vez no mês. Só que eu faço um estoque mínimo ali, por exemplo, de coisas do tipo tubetes, caixas de acrílicos e tudo mais. Fitas e papéis eu sempre tenho em grande quantidade, tá? Porque não pode faltar. Agora, esses acrílicos eu só comprava quando realmente eu tinha o pedido. E agora eu já estou fazendo esse mini estoque. Então, eu reservo esses mil reais todos os meses do meu valor. Isso você vai conseguir fazer de agora? Talvez não, tá? Mas o que eu recomendo você fazer? Sim, precisaremos de uma planilha. Eu sei que muita gente odeia planilhas, mas não adianta, gente. E não precisa ser necessariamente uma planilha. Pode ser uma folha de caderno onde você vai anotar entradas e saídas da sua empresa. Não tem como fugir desse técniquês, tá? Porque você precisa saber quanto que você está gastando para a sua empresa. Eu não sei se você hoje tem um respaldo financeiro, por exemplo, o seu marido que paga ali as contas da casa. Eu não sei se hoje o seu negócio é que sustenta a sua casa, tá? Então, cada uma tem um momento e cada uma tem um prazo para poder organizar essas suas finanças, tá? O que importa é você parar e respirar e saber o que é que você está gastando. Porque o que entra é mais fácil de controlar. Agora, o que sai, meu amor, esse é o que pega. Esse é o que faz você chegar no final do mês e falar, meu Deus do céu, eu só trabalhei, eu não vi o dinheiro. Então, por mais que você chegue lá no final do mês e você esteja sem dinheiro nesse primeiro mês que você vai começar a se organizar, olha lá, a Cintia já falou que ela e planilha, não dá match. Coração partido. Então, o que vai fazer você chegar no final do mês e pensar, poxa, eu tive entradas, só que eu gastei, sei lá, 500 reais de material, eu gastei mil reais de supermercado, de ir e vir, que a gente vai no supermercado, gasta 50 reais hoje, amanhã 70, e às vezes a gente não vê, tá? Então, se você tiver um respaldo de alguém que segura as finanças da sua casa, maravilhoso! Você vai passar um mês, tá? Você vai passar um mês sem tirar absolutamente nada da sua empresa. Ah, Nath, muito difícil. Oh, se é! Não estou dizendo que é fácil, não. Eu fiz isso pra eu me organizar, sim, tá? Então, vai ser necessário essa dor inicial. Por quê? Tudo que entrar, e até hoje isso acontece, eu tenho quatro contas de transferências bancárias pras minhas clientes, eu recebo pelo Moip, eu recebo o boleto bancário, e tudo isso eu só vou ver no último dia do mês, dia 30. Então, quando chega dia 30, ah, essas quatro contas bancárias, tenho duas que são contas que eu uso no dia a dia, débito e tudo mais. Como que eu faço pra organizar isso? E as outras duas são poupanças, eu não mexo, tá? Como que eu faço pra não usar esses débitos? Todas essas entradas de pagamentos das minhas clientes, eu simplesmente lanço elas na conta poupança. Hoje, a maioria das contas são conta corrente e poupança, não são? Sim. Então, você recebeu na conta corrente, aí você transfere pra conta poupança. Por quê? Porque se você for passar no débito, ele só vai passar o que tem disponível na conta corrente, na conta poupança. Não, óbvio que se você quiser ir lá no caixa eletrônico e sacar o que tá na conta poupança, você pode, mas você não vai fazer isso, não é mesmo? Porque você tá tentando se organizar. Segura a bronca aí, amiga. É um negócio que é pra gente ver o cor do dinheiro, entendeu? Então, beleza. Primeiro passo é esse. Fazer o todo possível, conversar com seu cônjuge ou sua esposa, e aí se você tem esse respaldo, é isso. Olha, esse mês eu não vou tirar nada da minha empresa, tá? Você provavelmente vai precisar tirar só pra comprar os insumos, né? A matéria-prima. Até aí, ok pra esse primeiro mês, tá bom? Não vai tirar nada de lucro. Não vai falando, ai meu Deus do céu, vendi 500 reais, esses 500 reais, 250 reais é meu, ah, vou gastar. Não, não faça isso, tá? Então, vai lá, vai deixar tudo guardadinho, quem entrou na sua conta corrente, transfere pra poupança pra você não gastar. E o que entrou lá no Moip, no PagSeguro, ou qualquer lugar que seja de cartão de crédito que você recebe, deixa lá. Não vai ficar fazendo saque a cada pagamento que entrar, não. Primeiro que, você paga a taxa de saques, né? Quem trabalha com isso daí sabe. Você paga as taxas, além da taxa da transação, você paga pra sacar aquele valor. Então, não vai ficar pagando um monte, que daí você vai diminuir ainda mais a sua margem de lucro. O boleto bancário, a mesma coisa. Você vai lá, deixa tudo pro dia 30. Quando chegar dia 30, o que você vai fazer? Você vai juntar todas essas entradas, dos boletos, do cartão de crédito. E aí você vai fazer um saque único pra sua conta corrente. E tudo que tava dentro da poupança, que você transferiu, eu sou assim. Cliente fez o pagamento, ah, paguei no Itaú, né? De 300 reais. Eu entro na minha conta, verifico o pagamento e já transfiro na hora pra minha conta poupança. E aí, quando chegou no final do mês, tudo que tá dentro da conta poupança, eu sei que foi os meus recebimentos do mês. E olha só como eu vejo o dinheiro. Você entende? Porque se ele tiver no débito, eu vou usar. E aí, eu vou gastando de picadinho em picadinho e eu não vou ver nada. Aí eu saquei todos esses valores, transferi todos esses dinheiros que estavam na minha conta poupança para a minha conta corrente. E aí, o que que acontece? Mágica! It's got a magic, magic, magic! É mágica, gente. Você vai ver o dinheiro ali, entendeu? Só que o caderninho que eu tinha combinado com você ou a planilha, o que você se adaptar melhor, gente? O que você se adaptar melhor? Eu já tentei vários aplicativos de celular, já até paguei aplicativos, mas não rola. O meu negócio é planilha do Excel mesmo, tá? Eu faço uma planilhinha lá bem da minha boca, bem da minha boca. Sua velha! É, entendeu? Gente, eu não gosto de aplicativo pra isso, eu adoro aplicativo, mas pra controlar as finanças, não gosto. Aí eu coloco lá nessa minha planilha todos os pedidos que estão entrando e numa abinha do lado eu crio uma planilha de tudo que tá saindo, tá? Então, de boa ali pra mim. É, aí, beleza. Boa noite, Aline! E aí, beleza. Você fez isso daí, anotou ali no caderninho todos os pagamentos e depois tudo que você gastou ali só com a matéria-prima, porque você precisa entregar esses pedidos. Não compra! Não compra aquela casquinha do McDonald's, gente, é só um meizinho, só um meizinho pra você se organizar. Talvez dois, mas olha, juro por Deus, passa rápido, não passa? Dois meses passa rápido? Super rápido, gente. Então, vale a pena pra você começar a enxergar esse dinheiro e você parar de ficar aí falando que papelaria não dá dinheiro? É você que não tá se organizando, três tapas na tua cara, brincadeira, é tapinha de amor, gente. Tá bom? Então, é isso, tá? É você fazer esse controle ali primeiro pra você poder enxergar o dinheiro. Agora que vem esse monte de turbilhão, como que eu separo o dinheiro da empresa com o dinheiro do que é pessoal? Vamos entrar, então, agora nas perguntinhas que vocês me mandaram, fechado? Claro que lá vai ter isso e vai ter vários outros tipos de perguntas que com certeza vão ajudar vocês. Essa dica que eu dei aqui hoje, agora, aliás, essa dica que eu dei aqui agora é pra você ver o montante do seu dinheiro. E aí no caderninho ou na planilha anota tudo que você gastou de matéria-prima, porque você vai saber que aquilo que tá lá no dia 30 é o que você efetivamente recebeu e aí você vai ver que teve uma parte ali, sei lá, 200, 300 reais que você gastou com matéria-prima, tá? E aí você vai saber o porquê que tá aquele valor X e tal. Beleza? Então, a minha média aqui é mil reais de matéria-prima por mês. Por quê? Porque eu tenho alguns estoques de aqui, porque senão seriam muito mais, né? Então, eu quando vou comprar fita, eu não compro rolinho pequeno, eu compro rolão. Ah, Nath, mas às vezes você vai usar o rolo só um pouquinho de fita por aquele tema. Sim, mas eu compro rolo maior primeiro, porque ele é mais econômico. Segundo, porque eu posso ter outras festas naquele tema mais pra frente. e terceiro, porque fita é uma coisa que não pode faltar aqui, porque aqui na Artesital, laçarotes, firulas e tudo isso eu sempre compro em grande quantidade para não acabar, tá bom? Então, vamos lá, vou responder as perguntinhas. Eu não ia falar que era um ciclo, né? Quando você conseguir o primeiro mês juntar, juntar, não tirar nada, vira um ciclo. É por isso que eu tô aqui dando três sapas na cara dela, porque vai esperar um mês, dois meses ali pra você ter essa, enxergar esse montante e depois o negócio vai girar tão lindo, gente, sabe por quê? Vou explicar o motivo antes de ler aqui as perguntinhas, tá? Por quê? Simplesmente você, no segundo, você foi lá, não tirou nada para as suas finanças pessoal, para os seus gastos pessoais, só para comprar as matérias-primas. Aí você, no último dia do mês, juntou ali tudo que você recebeu, beleza, viu aquele valor. E aí, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para tirar desse valor. Ó, o pessoal falou que tá atrasando o áudio. Aqui tá lavando no celular de fora. Tá bom? Ah, então pode ser um delayzinho básico, né? Então, aí você vai conseguir, por exemplo, tirar dessa parte o próximo dinheiro do outro mês para você gastar com a sua matéria-prima, e aí você vai tirar ali a parte que vai ficar para você. Tá bom? Acho que isso é bom falar até antes das perguntas, né? Para a gente seguir uma ordem. Então, vamos lá. Primeiro mês, você foi lá, apertou ali, resistiu a casquinha do McDonald's, resistiu aquele bolinho caseiro delicinha que agora é uma tentação, Aquele sapato. Aquele sapato, aquela bolsa, aquela palavrinha mágica que, olha, nós mulheres parece que dá um siricutico aqui dentro da gente, que eles só colocam uma etiqueta vermelha na frente, embaixo da etiqueta de baixo, quero o meu preço. E aí vem lá escrito promoção, liquidação, aí é o coração daquela pautada. Gente, eu sei, eu sou mulher, eu sei como é que é, mas esse primeiro mês você vai aguentar isso daí. Aí no segundo mês, o que você vai fazer? Todo aquele montante que tava lá guardadinho no dia 30, dia 30 é um dia. Quase dígito, cinco quase, né? É, todo dia 30, né, é o exemplo que eu saco aqui, dia 30, tá? Então você pode definir a sua data, dia 5, sei lá. Aí você vai pegar todo aquele montante e desse montante o que você vai fazer? Eu faço da seguinte forma, se eu gasto todo mês mil reais, esse valor é o que eu vou tirar desse montante já fechado. Já, nem olho pra cara dele, mil reais eu já sei que é de matéria-prima. E aí depois eu vou tirar todos os dinheiros das despesas da minha empresa. Aqui, por exemplo, eu tenho salários, eu tenho água, tenho luz, tenho internet, tenho o que mais? Acho que é isso, tá? Salários, água, luz, internet. Então eu pago todas essas minhas contas, certo? E aí eu deixo 10%, olha gente, é o certo ou não, não sei dizer, mas é o que eu deixo. 10% do que sobrou eu deixo de reserva de caixa. Eu uso essa reserva de caixa? Muitas vezes não, muitas vezes não, mas é a minha reservinha que eu vou deixando todo mês, pra se eu precisar fazer uma manutenção da silhuete, pra se eu precisar trocar uma lâmina, pra se eu precisar comprar a minha tinta e assim por diante, tá? Então eu tiro esses 10%. Mas da matéria-prima, eu deixo esses mil reais e às vezes eu não gasto esses mil reais, eu vou gastar, por exemplo, se eu gastei 700, esses 300 que sobrou eu vou gastar comigo, pessoal? Não, também vai pro meu fundinho de caixa da empresa. E aí, todo o resto eu pego pra mim. É assim que a gente faz aqui. Muitas pessoas vão me tacar pedra neste momento depois, porque essas 272 pessoas que estão online aqui são pessoas, como a gente combinou aqui, né? Pessoas maduras, né? que não são mimizentas, mas é assim que eu faço aqui na minha empresa. Por que eu faço assim? Porque eu acho mais fácil, caramba. É real, cara. Eu acho mais fácil. Nath sendo Nath, Nath L dando natizada. Mas não é? Ai, gente, eu tenho que ficar fazendo a conta de quanto é, daquele valor, qual é a minha margem, e aí eu recebo tudo picado. Tem gente, gente, eu tenho festa pra fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020, a manhã tá lá pagando, ó, carnê das casas Bahia. Entendeu? Aí eu vou ficar lá, nossa, dessa parcela aqui, a minha margem é tanta, eu vou deixar o resto ali guardadinho, não sei aonde, não. Põe embaixo da cama. Não, é assim que eu faço. Vamos recapitular. Todo dia 30, eu tenho todo aquele montante, né? O primeiro mês a gente apertou. No segundo, aí no primeiro mês a gente apertou, tudo que tiver lá, você vai tirar parte da matéria-prima. Quanto você gasta matéria-prima? 500 reais? Guarda esses 500 reais. Paga as contas da sua empresa, pagou as contas da sua empresa. Sobrou, tira 10, tá anotando? 10%. 10% seu fundo de caixa. O que sobrar, vamos comprar bolsa, vamos comprar sapato, vamos viajar, vamos à la playa, oh, oh, oh. Entendeu, gente? É isso, é isso que eu faço aqui. Foi o que eu aprendi na faculdade? Não. Foi o que você aprendeu nos vlogs? Não. Foi o que você aprendeu no YouTube? Não. Foi o que você aprendeu com o seu professor de finanças? Nossa, de jeito nenhum, ele já tinha me reprovado. Tá bom? Então é isso, tá, gente? É a maneira como eu faço aqui na Adesital. Certo? Combinado? Vamos responder perguntas agora. Revelado o segredo da Nath organizando ou desorganizando as finanças? Gente, sério, eu só me organizei quando eu criei isso aqui pra mim. Porque quando eu ficava tentando fazer continha, fazendo várias fórmulas mirabolantes lá, não rolava, galera. não rolava. Não dava certo. Eu fazia tudo que eu aprendia na internet, tudo que o meu professor lá falava, sabe, na aula de economia, na aula de finanças, na aula de matemática financeira. Gente, não rolava aqui pra mim. Não dava certo. Só que vai dar impressionante que cada um é cada um. Isso, isso que eu ia falar agora. Se dá certo, se você manja muito de fazer esses cálculos e dá super certo aí pra você, cara, continua, tá? Eu só, como eu comecei aqui, eu só estou falando a maneira como eu faço aqui dá certo. Eu vejo dinheiro, pago as minhas contas em dia, pago as minhas meninas que estão trabalhando aqui comigo, consigo comprar minha matéria-prima toda no dinheiro. Saia do cartão de crédito, porque você vai se enrolar. Tem uma pergunta legal. Hã? Antes de você começar a sua... Certo. De encomenda. Hã? Gabriel e Filipe. Nath, quantos por cento você coloca de lucro sobre o valor dos itens após calcular os seus custos individuais? Beleza. Bom, gente, pra começar, eu uso pra precificar o meu produto Calcularte, porque pra mim é uma mão na roda e eu já falei isso várias vezes pras minhas alunas. Quem é minha aluna, né, a gente tem conteúdos trimestrais, a gente tem reuniões trimestrais somente de alunas, aulas ao vivo mesmo, bimestrais e trimestrais, depende do curso, tá? Pra gente se reunir e é como se fosse uma mentoria que eu dou ali pra todas elas, tá? Então, lá eu sempre falei isso pra elas, né, que... Gente, perdi a linha de raciocínio. Qual é a pergunta? Ah, da margem, né? É. Que eu... Tudo que eu puder pagar pra facilitar a minha vida e que não for, obviamente, muito caro, que vai me clicar nas minhas margens e tudo mais, eu pago. O Calcularte é tipo R$29,90 por mês, né? Então, sim, eu acho que vale pra ele me facilitar a precificação e não precisar ficar quebrando a cabeça. Eu só lanço lá quanto custou meu papel, quanto custou minha fita, meu chatom, minha cola, meu isso, meu aquilo e ele vai lá e... Manda ali o preço pra mim, entendeu? Então, adoro. Aí, lá eu uso, no Calcularte, gente, eu usava a margem de 60%. Mas, eu reduzi pra eu... Ó, veja bem. Hoje, eu estou com quatro funcionários pagos. Quatro? Quatro. Quatro funcionários pagos. Quintos, é verdade. É, estamos indo pra quinta pessoa e tenho mais duas pessoas, meus Power Rangers, que me ajudam com o marketing, mas aí, né, não tem salário fixo, os bichinhos é quase sócio já, né? Então, eu resolvi não aumentar o meu preço de venda. O que que eu fiz? Eu diminuí a minha margem, tá? Pra eu não precisar aumentar, porque os meus custos aumentaram. Então, eu reduzi a minha margem pra não passar o valor final de venda. Por quê? A minha margem de 60%, gente, ela já é uma margem alta, né? Pra você que tá começando, eu nem recomendo você começar com uma margem alta. Eu recomendo você começar, sei lá, uns 30%, talvez. Por quê? Porque você vai estar se consolidando no mercado. Gente, não é vender barato. É você fazer o cálculo do seu preço certinho e a sua margem ser menor, porque você está criando o seu nome, criando o portfólio. Então, a margem, tá? É margem. Não é você falar assim, ah, eu vou vender por um real porque eu tô começando. Não. Será que um real tá pagando seus custos? Você não sabe, tá? Então, é a sua margem. Começar com uns 30%, uma recomendação da Nath, porque o Sebrae mesmo recomenda 10%. E hoje, eu reduzi a minha margem pra 50%, tá? Bora lá? Só mais última, uma coisinha rapidinha. Sim. É, só complementando, tá? Tá. Nos mil reais, você tá em tudo, tudo, correto? Clipe art, moldes, tudo. Legal. Quando, amiga, e quando a gente compra o material na transferência conseguir desconto, ou você comprou tudo no crédito, você já respondeu que é no cash. Tudo, gente, eu compro. Só assim, você falou do clipart, tá? O clipart, gente, eu pago no cartão, mas o que eu faço? Eu tenho um cartão pré-pago internacional, e daí eu pego desses mil reais e coloco lá um valor pra eu poder comprar os meus clipartes, tá? Então, é dessa maneira que eu faço, tá? O que mais? Vamos pro próximo. Vamos lá. Vamos pra atenção pra quem não andou antes, também. É verdade. Depois a gente fala, ó, gente, alguém tá com pressa aí? Eu não tô. Eu também não. Tá com fome ou contra a regra? Tá. Não, tô não. Tá com a cara de quem tá com fome. Eu tô com fome, que eu vim da feira e fui pra pôr. Nossa, mas nós vamos ter esfirra, viu? Porque eu tô bem a fim de esfirra hoje. Olha só, vamos ver aqui. Tem várias perguntinhas aqui, deixa eu trazer mais pra perto. Aqui. Derruba? Não. Deixa eu ver aqui, olha só. A Ju falou, não consigo separar o que ganho na minha empresa do que ganho no meu trabalho. Dicas? Então, primeiro que assim, olha só, a minha conta corrente, pra vocês terem ideia, que entra os valores da Artes e tal, é conjunta com o do Júnior e o Júnior é assalariado. Ele ganha o salário dele lá. E aí, eu faço exatamente isso, tá? Não sei se a Ju tá aqui online, mas Ju, eu faço exatamente isso. Tudo que entra da Artes e tal, eu passo pra minha conta poupança. Então, não mistura com o salário dele. E isso tem que ser feito na hora, porque minha filha, pra você gastar, olha, dinheiro na mão é vendaval, não é não? Dinheiro na mão é vendaval. A gastona aqui do relacionamento, a gastona do relacionamento é na Tchelle. Olha pra minha cara. Eu quero deixar isso muito claro. Olha pra minha cara. Eu sou a Ariane, na Tchelle, capricorniana, gastona. Olha pra minha cara de capricorniana. Vocês acham mesmo que eu sou a gastona dessa relação? Olha bem pro meu bode do Brás. Ah, meu amor. Olha pra minha camisa. É. Do Dalina, no caso. Ele tá com a camisa do Dalina, eu tô com o bode do Brás. No caso, gastando relação é ele. Eu que tenho que dar várias chicotadas. Para de gastar, pelo amor de Deus. É, ele é desses. Então, vamos lá. A Papelili, Papelili, falou como que separa os valores. Então, assim, eu falei aqui também, já isso, muita gente perguntou como separar o valor do que é ser do que é da empresa. É fazendo isso. Primeiro mês, tendo aquela densa, aquela dor, né? De não gastar nada. E aí, você vai ver o montinho. E aí, você vai tirar tudo que a sua empresa precisa para viver no próximo mês, que é matéria-prima e as contas dela paga. E aí, você vai pegar, eu gosto de deixar esses 10%. Se você achar interessante deixar mais que 10%, tá tudo certo. É a sua empresa, seu negócio, você cria as regras dela, tá bom? Aqui é esse percentual que a gente faz. Certo? Olha lá, entradas e saídas de empresa e salário. Já respondi, tá bom? Como você organiza os pedidos parcelados? Excelente pergunta! Bom, gente, eu tenho ali, na minha planilhinha, eu tenho ali todos os pedidos que vão entrar, tá? Então, o que que eu faço? Não sei, será que a gente abre a planilha de vendas? Melhor não, né? Porque eu ia mostrar, né? As vendas, lá tal, as parcelas, sei o que. Melhor não, né? A última vez que a gente falou sobre faturamento... Gente, eu dei um pouco de medo sério de falar sobre faturamento e tal, mas enfim... A gente tinha uma dúvida muito engraçada. Eu vou falar como que eu faço. Aí, eu tenho lá o nome da cliente, eu tenho o valor do frete e o valor do pedido, né? Aí, nisso tudo, eu tenho uma forma que vai somar o frete e o pedido e aí, eu tenho várias coluninhas do lado e essas coluninhas do lado é onde vai ter todas as parcelas da cliente. Então, por exemplo, aí ela pagou a primeira parcela... Ai, gente, vocês ficam a cada situação, Brasil. Vamos abrir? Vamos abrir, ó. Não, é sério, amor. Se depois vocês se juntarem pra ficar falando a Nete é mentirosa. É verdade, ó, porque eu vou falar logo a verdade. A gente, todo mundo perguntar, quanto que você ganha? Que era a mesma pergunta que a gente tinha. Quando a Nete começou, eu falei pra ela assim, meu, você vai entrar nesse troço e já diz aquele, quanto que a pessoa ganha? Ai, não sei. Ai, não sei. Pega meu HD externo que eu tirei o HD externo. Aí, o que que acontece? A gente falou, deu ruim. Deu ruim. Um monte de gente chama de mentiroso. Eu vou mostrar, mas eu vou mostrar com foco na parte de... Enquanto você mostra, eu acho que tem uma pergunta bem legal que eu não me lembro. Ela falou o seguinte, as pessoas têm muita dificuldade de como calcular a margem. Aham. Por exemplo. E eu acho que a margem sempre fica aquela coisa obscura. Você consegue explicar a fórmula do cálculo da margem? Olha. No caso dela, ela tem um produto de 1,50. Ela quer colocar 35% de margem líquida sobre esse custo de 1,50. O custo dela é 1,50. De todo... Ela gastou 1,50 pra tudo. Ela quer colocar a margem líquida de 35%. Ó, como eu falei, o foco não é precificação. Até a gente tem lá nos destaques do meu Instagram da Papelando com a Nath, a gente tem lá falando sobre o passo a passo pra você precificar o seu produto, tá? Mas, o que que você colocou nesses custos aí? Primeira coisa que você tem que saber. Foi só o papel, a cola, a fita banana, etc? Tá errado. Não é só isso que vai entrar. Vou só resumir aqui, tá, gente? Que é bem minucioso mesmo esse cálculo. Você tem que colocar aí o quanto você gasta de água, luz, seus custos fixos, né? Que você tem que pagar todo mês ali. Quanto você gasta disso por mês. Você tem que colocar a depreciação de seus materiais, tipo base de corte da silhuete, tipo a lâmina. Eu coloco até a manutenção da silhuete. Então, por exemplo, se eu levo mais ou menos uma manutenção por máquina por ano, então eu coloco lá R$150,00 de manutenção que foi o que eu paguei da última vez. Diluo isso nos 12 meses e diluo isso por quantidade de peças feitas por mês. Enfim, é minucioso. Dá uma olhadinha lá nos destaques que a gente já queimou a cachola lá juntas pra poder fazer esse cálculo, tá? Depois que você tem todos esses custos, aí você vai colocar a sua margem, tá? Ah, e tem também a matéria, a sua mão de obra que é o seu salário, no caso, né? Você coloca lá a sua mão de obra. Então, depois você tem todos esses custos, aí que você vai colocar a sua margem, tá? Então, se você pegar esse R$150,00 e nesse R$150,00 citar todos esses custos aí, aí você vai pegar e vai colocar 30%. É isso. É isso, tá? A parte da margem é a mais fácil. O que é difícil é fazer rateio de depreciação de lâmina, de base, de água, de luz, de salário, por tudo que você produz. E lá nos destaques eu ensinei tudo isso daí pra vocês. Certo? Tocca o barco. Vamos lá. Tocca o barco. Vou mostrar aqui a planilhinha, mas eu vou mostrar, gente, eu vou mostrar até uma em branca aqui pra não ter xabu, tá? A partezinha onde eu coloco as parcelas. Documentos diversos, controles de vendas. Calma aí, tem muita perguntinha aqui, tá? A gente vai falando. aqui, ó. Vamos colocar na planilha de julho que ainda não tem nada, tá? Vamos lá. Vai cair. Vou virar aqui. Cadê? Ó, essa daqui é minha planilhinha de controle de vendas, tá? Minhas alunas de vendas, elas têm ela assim, olha, prontinha pra elas usarem, tá? A gente já libera isso daqui pra elas, tá? E vários outros materiais. Olha, a Gisa te deu saúde, filha. Como é que fala? Como é que fala? Bom, aí é o que que eu coloco aqui, olha. Coloca a data, coloca o número do pedido. Aqui, a empresa, é porque eu tenho os cursos e os meus pedidos da artes e tal. então eu tenho aqui, né, como colocar artes e tal ou papelando, ó. Certo? Aí aqui, olha, o nome da cliente, forma de pagamento, que eu tenho todas essas formas de pagamento aqui, ó, tá? Aqui o valor do frete, o valor do pedido e aqui ele vai somar. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui, ó, R$25,00 de frete e foi R$1.000,00 de pedido, aí ele já soma aqui, ó, R$1.025,00, tá? Nath, te libera esse curso de vendas logo, mulher! Julião, gente, Julio tá aí, já tá aí, tá? Então, já tá chegando, tá? Segunda turma. Aí aqui eu coloco sempre o pagamento da entrada, tá? Então, vamos supor que desses R$1.025,00, né, que é o frete mais o valor do pedido, a gente dê, ela deu entrada, sei lá, R$200,00. Aí, aí, o que que eu faço aqui? Eu coloco, aqui, ó, eu coloco aqui um comentário, olha, inserir o comentário e eu coloco, vamos supor que ela pagou via transferência, eu coloco qual é o banco, porque eu tenho quatro bancos aqui, né? Então, eu coloco, vai, Itaú e a data, 26 do 6. E eu salvo todos os comprovantes de pagamento na pastinha da cliente, tá? Vamos lá. Aí, depois, o segundo pagamento, ela pagou mais R$200,00. Aí, eu anoto aqui, mesma coisa, seria o comentário. Aí, depois, a gente vai juntando, vai pagando, vai pagando, vai pagando e assim por diante, tá? Então, ó, todos os pagamentos aqui, aí, olha só, e aqui ele vai, tá vendo que ele vai subtraindo, ó, se eu apagar esse daqui, por exemplo, ó, ainda falta ela pagar R$225,00. Então, quando eu vou mandar o pedido dela, aí, eu sei, eu entro aqui na minha planilha, vou ver aqui todos os pagamentos dela em um único lugar, porque eu já tentei fazer os pagamentos, ó, tipo uma planilhinha, sabe? Com as entradas daquele mês. Nossa, mas ficava muito difícil de eu ver quanto faltava, eu tinha que ver nessa planilha de vendas versus essa outra planilha de entradas. Então, assim, eu preferi fazer tudo junto. Então, eu lanço todos os pagamentos parcelados dela aqui. Quando eu vou postar o pedido dela, eu só vejo aqui, olha, se tem saldo devedor ou não, tá? Então, eu achei que assim facilitou muito mais a minha vida. Se é o certo, Brasil, não sei dizer, mas é o que funciona. Tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Essas perguntas capricionas. Eita, Lele! Que medo! Eu tô colocando pro pessoal de novo pra gente falar porque pode chegar na mesa. Nath, qual que é a média do seu faturamento personalizado? Só pra ter ideia. Deu ruim, Doutor? Olha, ano passado deu ruim, o negócio já aumentou um pouco, aí eu acho que vai dar mais ruim ainda, né? Gente, a média, tá? Média. Não quer dizer que todo mês... Nós somos autônomos, então tem mês que é um pouco menos, tem mês que é um pouco mais. A média que é 12 mil por mês. Pronto, falei? Acabou? Acabou o assunto. Tá bom? Fechado? Beleza, foi. Vamos lá. Não repete mais o número. Acabou. Reescutou, escutou. É, dá artes e tal isso, tá? Não é da papelando, não. Vamos lá. Aqui, peraí. Ai, essa pergunta é muito boa. Comprei material em promoção. Devo dar de desconto no meu trabalho ou não? O que eu acho, tá? Minha sincera opinião. É que isso fica a seu critério. Eu, na Tiele, não gosto de me posicionar como a garota das promoções. Então, eu raramente lanço uma promoção. Quando eu lanço uma promoção? Quando isso é favorável para o meu negócio. Por exemplo, tá? Quando eu coloco um produto muito novo, né? Super diferente no meu portfólio e eu quero que aquilo lá gire. O que eu faço? Eu posso lançar ele com valor de lançamento especial, né? Pra quê? Pra que eu gere? Porque cliente é visual, né, gente? Então, quanto mais peças a gente tem em tema... Quanto mais temas a gente tem daquela mesma peça, a gente tende a vender mais aquela peça, né? Por quê? Existe um efeito chamado... Efeito... Efeito, não. Existe uma coisa chamada do pertencimento. Da pessoa querer pertencer àquilo. Então, é aquele negocinho da escola, sabe? Ah, eu quero fazer parte do grupo das populares. Por quê? Porque elas são mais conhecidas. Elas... Todo mundo gosta delas. As pessoas conversam com elas. Então, a gente, o ser humano, tem esse negócio de fazer parte, de pertencer a alguma coisa. Então, quando... Quanto mais eu posto, por exemplo, convite-livro com outros temas, mais as pessoas compram convites-livros, por mais que ele seja 15 reais. Por que isso, Nath? Porque as pessoas querem pertencer àquele grupo de pessoas que tem aquele mega blaster convite. É simples assim. É a mente do ser humano que funciona dessa forma, tá? É igual a barraca do pastel. Você gostou da minha teoria da barraca do pastel? O seu júnior aqui, nosso que ele contrai, agora tem uma teoria. Por que que a gente só vai na barraca do pastel que tá cheia, mesmo que ela seja mais cara? Porque a gente quer pertencer ao que é bom. Porque a gente tende a confiar no que as outras pessoas já estão confiando. A gente não quer ter o trabalho de experimentar e se frustrar. Se as outras pessoas estão comprando, é porque é bom. Então, por isso que é legal. Aí, isso é estratégia. Não é você ser a garota das ofertas, da promoção, da que toda hora tem uma promoção, tá? Pra mim, isso é diferente. Mas também vai de você. Se você quiser, sei lá, fazer. Só que aí, o que que acontece? Você faz uma promoção que você, sei lá, pagou 20% mais barato no offset, aí você vai lá e dá 20% de desconto em todo o seu portfólio. Aí, bomba de vender. E aí, você tem que comprar mais offset e aí, no próximo arremessa de offset, você não tem esse desconto. O que que acontece? Preju. Tá? Então, assim, eu não faria por conta disso, tá? Eu tenho mais essa estratégia de lançamento do que de fazer sempre promoções e tudo mais, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui diferente, galera. Eu não gosto de falar valor do faturamento, que aí todo mundo faz o furor de, ah, pá, que não sei o que, pá. Mas aí, pelo amor de Deus. Não, só coisa boa. Obrigado. Que bom. Que seja um topro pra vocês, na realidade. Isso, gente. Então, assim, olha, quando eu falo, gente, abertamente, sabe por quê? Porque quando eu comecei, eu tinha mal vontade de saber quantas pessoas que eu admirava, que eu acompanhava, ganhavam. Porque eu sabia se, por exemplo, se a pessoa falasse, sei lá, um exemplo, tá, gente? Não é assim que, ah, é pouco ou é muito. Não, é que se a pessoa falasse, por exemplo, ah, eu ganho, trabalho pra caramba e ganho dois mil reais. Eu ia falar, pô, não dá. Dois mil reais não é o suficiente pra mim, pra esse momento. Não paga as minhas contas. E eu acho que a gente não tem que trabalhar só pra pagar contas. Acho que a gente tem que trabalhar pra realizar sonhos também. Sabe? Se você ficar trabalhando só pra pagar carnê, só pra pagar carnê, 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 meu, não tem carne que aguenta. Não tem carne que aguenta. Você vai cansar, você vai desmotivar. Você precisa ter um dinheirinho, sim, pra você jantar num lugar legal de vez em quando, pra você fazer uma viagem legal com a sua família. Você precisa disso. Pode ser que no começo, no primeiro ano da sua empresa, você não consiga, porque você tá montando um negócio do zero. E é realmente, no primeiro ano, gente, é muito difícil da gente faturar valores que dê pra gente realizar sonhos, sabe? Mas se você fizer um planejamento bacana, se você estipular metas, se você souber aonde você quer chegar, você com certeza, nos próximos anos, ou até menos de um ano, você vai estar conseguindo isso. Você vai parar, ficar fazendo sua conta, 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 conta. Ninguém aguenta isso não, pelo amor de Deus. Tem um detalhe legal. Você pode selecionar nas perguntas daí que eu vou lendo essas daqui, tá bom? O detalhe não, só um detalhe legal. Hoje o valor que você tem... Tem que olhar pra elas contra a regra. É que eu tô com cara de cansado. Ah, não, pelo amor de Deus. É porque você não viu antes desse reboco aqui a minha cara. Oi. Então, aqui tem uma questão que é bem interessante. Quando a gente fala de valor e tal, a gente não começou nesse valor. Sim, óbvio. É isso que eu quis dizer. E aí, assim, mas calma. E assim, e aí quando você tá começando, eu acho que você tem que... Usa esse tipo de exemplo que você pode chegar que o limite é você que faz. Entendeu? O limite é você mesmo que faz. Quando a gente questionava, que eu sempre falava pra ela isso, não sei se você já viu o vídeo da história que eu não acreditava, não venha ao caso falar agora, né? Que eu já paguei minha rica. E aí, o que que acontece? Eu sempre falava pra ela, meu, tá bom, quanto que você... Quanto que as pessoas ganham? Ela falava, não sei, isso é uma caixa preta. É. Aí, o que que a gente mudou, então? A pergunta, quanto que você quer ganhar? Exatamente. Mas de uma maneira tangível. Quanto que você quer ganhar? Isso é um assunto também do curso de vendas. Exato. A gente ensina, é o primeiro módulo, gente. A gente ensina exatamente como você definir as suas metas. Porque não adianta, sabe? A meta, a meta, primeiro que ela precisa ser muito detalhada. e às vezes a gente só fala assim, ah, eu quero ganhar dinheiro. Tá, mas você quer ganhar quanto? Em quanto tempo? Pra quê? O que que você vai fazer quando você alcançar essa meta com essa meta alcançada? Você entende? Então, assim, tem muitas perguntas, a gente estimula isso lá no curso de vendas, pras pessoas realmente definirem especificadamente aonde elas querem chegar. Porque não vai adiantar nada eu falar todas as técnicas de vendas que eu aplico aqui se ela não souber aonde ela quer chegar. Entendeu? É aquele ditado do gatinho xixairo lá da Alice no País das Maravilhas, né? Que ele pergunta, mas aonde você quer ir? Ela não sei, qualquer lugar serve. Então, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque se qualquer lugar serve, qualquer caminho, qualquer destino final vai servir pra você. Qualquer mil reais de faturamento tá bom pra você, tá? E não, novamente, não estou dizendo que mil reais não seja bom pra você. Às vezes, hoje, pra você é ótimo. Só que, assim, você acha que eu tô, eu estou, eu estou feliz com o meu faturamento. Não é isso que eu quero dizer. Mas você acha que eu estou, como eu posso dizer? É, ah, tipo, cheguei nesse faturamento tá tudo bem? Pelo pelo meu limite, não. Não, muito pelo contrário. Eu não para, minha mente não para de pensar em como sempre aumentar esse faturamento. Quando eu falei do meu último faturamento médio que eu tinha, foi ano passado, acho que foi, tipo, outubro do ano passado. A minha média era oito. Então, hoje já tá doze. E eu espero que daqui a quatro, seis, cinco, seis meses esteja em vinte. E depois trinta. E assim vai. Cara, não tem limites. Depois que você começa a pegar o gosto do crescimento da sua empresa, já era. Vai com tudo, entendeu? Então, é isso. Tá? Agora, vai selecionando aí contra a regra que eu vou dar. Não, tem uma legal, tem uma legal. Tem uma bem interessante. A Gabriele Freire. É só um... Ela falou assim, ó. O curso de vendas foi, sem dúvida, o melhor investimento que fiz por mim e pela minha empresa. Aí. Qual o nome dessa aluna? A Gabriele Freire. Cara, Gabi, beijo no seu coração, meu amor. Olha, eu quero muito, gente, é saber dessas alunas de vendas dos resultados que elas estão tendo. Sério, galera. A gente vai lá, vamos se reunir no nosso próximo encontro, tá? Online, daqueles nossos encontros barra mentoria que a gente tem. Eu quero saber dos resultados de vocês, porque não adianta nada você investir num curso e não aplicar. Se você aplicar, se você fazer o que eu falei lá no curso, é exatamente o que eu faço aqui na artesital. Não tem como dar errado. Ah, Nath, mas eu fiz um dia e não deu o resultado. Ah, pelo amor de Deus. Três, tapa na cara aqui de novo. Não adianta, gente. É um trabalho seguido do outro. É constância. Você tem que fazer aquilo sempre, tá? Então, você tem que ter essa constância e continuar, persistir, resiliente e tal. E vai indo. Os resultados, você nunca, gente, vai colher de uma hora pra outra. Quando você planta uma plantinha no outro dia ela tá lá crescendo, já tá grande? Não, gente. Você vai ter que regar, você vai ter que cuidar dela diariamente e tudo mais. E aí ela vai crescendo e cada vez mais crescendo mais, brotando novos frutos. E Ana, se você seguir isso que eu ensino lá, por exemplo, ano após ano, cara, você vai colhendo mais novos frutos. E isso que é o legal da empresa. Se nesse primeiro ano você teve aqueles seus clientes, lá no nosso curso a gente ensina como no próximo ano você ter os novos clientes e mais os clientes do ano passado. e no terceiro ano os clientes dos dois últimos anos e mais os novos clientes do terceiro ano e assim por diante. E por isso é isso que faz as empresas crescerem todos os anos. É você somar os seus clientes que já vêm de lá de trás com os novos clientes. Não tem como uma empresa crescer só todo ano com o novo cliente sem manter os antigos. que cada festa entregue como é que é a sua frase? É o início da próxima. A festa entregue de hoje é o início da próxima. O contra-regra ele sempre falou isso que isso é uma pura verdade. A festa de hoje que você está entregando hoje ela é o início da próxima. Então lá a gente fala como você manter essa proximidade com o seu cliente para quando você for fechar para quando ele for pensar em festa no próximo ano não tem outra empresa na cabeça dele. Tem a sua empresa. Então vamos lá. Continua aí a gente vai vendo daqui. Olha só peraí que tem mais aqui. A Marcele perguntou do valor total do pedido você tira uma porcentagem para você. Vocês viram que não é porcentagem. É bem diferente do que o pessoal ensina na teoria. Cadê? Olha pergunta de como não misturar as finanças pessoais com as da empresa. Já falamos aqui como separar e guardar tipo compro material e tal mas não sei quanto guardar. Também respondi aqui separar o pessoal de trabalho eu juro acho muito complicado. É então quando eu falei que você depois que você tirar o valor que você gasta de matéria-prima as despesas da empresa os 10% de fundo de caixa tudo que sobrou que você vai pegar para você é para o seu pessoal. Esse é o seu valor do pessoal. Tá? A Creative falou receber em várias contas assim acho que dificulta um pouco aqui eu tenho quatro contas de bancos então assim a maneira como eu encontrei é transferir para a palpança porque daí o que tem lá na conta corrente eu sei que é o que a gente vai poder gastar então por exemplo eu uso mais a minha conta do Itaú então todas as outras contas eu transferi ali para o Itaú né no dia 30 então tudo que eu recebi no Banco do Brasil na Caixa no Santander eu transfiro tudo para o Itaú que é a conta que eu movimento aí aquele valor que está lá eu sei que eu vou poder comprar minha bolsa minha casquinha do Mac e assim e assim por diante tá? E aí todas as novas entradas desse novo mês vigente eu vou transferindo para a poupança e vai virando um ciclo todo final de mês a mesma e mesma e mesma coisa tá bom? E aí alguma perguntinha master blaster aí? Tem muito hashtag quero curso de vendas da Nath tá chegando Brasil gente a gente não deixa esse curso a vendas igual de Photoshop e tudo mais porque ele é um curso que a pessoa precisa digerir ele cada uma cada turma no seu tempo no seu time entendeu? Então por isso que a gente não deixa ele aberto para a venda né? Até porque você tem que ter o tempo para fazer os seus encontros então exatamente a gente tem os nossos encontros também a gente vai trocando as informações as ideias e tudo mais tá? Então é muito importante que tenha esse tempo entre as turmas tá bom? A Ariane Lima ela fala verdade tem clientes que voltaram mesmo com valor maior do que o ano anterior é assim que é mas também tem bastante também que não voltaram nem para falar que não dava esse ano só que qual que é o segredinho? O segredo é você não estra cair do céu não ser ó a portinha vamos lá né não ser receptiva você ser mais ativa do que receptiva gente ai Nath mas como que você controla isso? Dá muito trabalho ah dá se fosse fácil se fosse fácil todo mundo todo mundo tava fazendo e aí é que vai diferenciar os meninos os homens dos meninos é isso aí é aí que vai diferenciar os homens dos meninos ou no caso as mulheres das meninas tá? porque quem faz isso tem resultado efetivo cara e aí você vai ouvir de verdade porque tem muita cliente que troca de celular perde os números e assim vai quando você entra em contato com essas clientes sério faz o teste esse ano não sei se vai dar porque não sei se você guardou os contatos do ano passado mas faz o teste no próximo ano aí você me conta tá bom? eu quero que você me conte o que sua cliente falou ah é uma tema legal tá beleza Nath minha empresa já tem 4 anos estou aprendendo muito com você uau estarei no congresso estarei no congresso de São Paulo congresso de São Paulo ê nosso querido congresso gente como organizar a empresa que já está em funcionamento isso é legal como organizar a empresa que já está em funcionamento é exatamente da maneira como eu disse a minha empresa já estava em funcionamento quando estava toda bagunçada financeiramente porque eu não tinha esse controle tudo que entrava eu ia gastando e aí eu ia comprando a minha coquinha aí eu ia no shopping gastava e pagava um cineminha e aí chegava no final do mês eu falava o que? contra a regra não tem dinheiro não vendi não vendi não não vi a cor do dinheiro só estou trabalhando que nem a condenada eu só esqueci né do McDonald's eu só esqueci do cineminha só esqueci das blusinhas que eu comprei na C&A então era esse o problema tá e aí foi que eu fiz aí pra mim gente sério não é coisa que a faculdade te ensina né coisa que o curso de finanças te ensina mas pra mim foi a fórmula do sucesso é a coisa que a vida ensina na realidade né pra mim funciona super porque a vida é a nossa maior faculdade no final do mês com certeza gente Nath não vai ficar gravado para sempre mas pelo menos 24 horas vai ficar por aqui tá bom amor? a Denise Oliveira manda acho que essa sua meta faz a gente querer correr atrás e sonhar mais ainda porque como você diz somos todas capazes essa é a visão era isso que eu queria que as pessoas sentissem quando eu tivesse falado da última vez muita gente sentiu isso tá gente é que assim as vezes a gente fica se apegando a minoria mas ó eu tô eu tô me libertando da minoria tá gente a gente tem que se apegar ao que a maioria ao que a maioria sentiu então assim eu tive realmente muita gente que viu falando cara nossa isso me deu uma injeção de ânimo isso me fez acreditar e aí quando a gente acredita quando a gente se eu não sei se essa palavra existe mas eu adoro falar ela mas quando a gente se reenergiza aí a gente cara não tem limite não tem limite pra gente crescer por isso que eu sigo mesmo cadê minha plaquinha? porra o que que eu fiz? tirou o carregador da janta do negócio na tirela e só confusa desculpa ainda bem que não caiu o celular mas ó somos todas capazes sim somos todas capazes sim ó o dedão aqui simplesmente assim tá não não ah não mas eu não sou tão capaz assim não porque eu tenho cinco filhos ah não sou tão capaz assim não porque meu marido não me apoia ah não sou tão capaz assim não porque não tem um marido que vai me dar aporte com as finanças gente quanto mais desculpa você coloca mais passos pra trás longe do sucesso você se posiciona tá então pelo amor de deus vamos criar uma mentalidade de abundância uma mentalidade positiva uma mentalidade sabe que vai fazer você crescer pare de acreditar que as coisas não vão dar certo ou que elas só dão certo com as outras pessoas porque a outra pessoa não tem isso que você tem ou tem isso que você não tem tá dê o seu melhor com o que você tem hoje dê o seu melhor com o que você pode fazer hoje tá ah Nath eu não posso fazer os bloquinhos porque eu não tenho laminadora cara usa contact ah Nath eu não posso fazer flores porque eu não tenho boleador meu de verdade se você quiser você vai lá e usa outra ferramenta paliativa pra fazer tá eu já contei dos bloquinhos que eu não quando eu comecei a fazer bloquinhos eu queria muito colocar ele no meu portfólio eu não tinha encadernadora eu levava na lojinha e eu pegava todos os dinheiros que eu vendia de bloquinho e guardava aquele dinheiro pra poder comprar minha encadernadora decinte decinte é decinte nossa falhou o nome aqui tá então faça o seu melhor com os recursos que você tem hoje ah eu tenho cinco filhos não tenho tempo o pouco tempo que você tem você vai dar o seu melhor você vai ficar extremamente focada e fazer acontecer naquelas duas benditas horas que você tem tá todo o tempo que você tiver use ele com sabedoria gente todos nós temos o mesmo tempo todos nós temos 24 horas por dia eu tenho 24 horas você tem 24 horas então não adianta você falar ai meu Deus eu não tenho tempo a gente tem tempo pra gente fazer tudo que a gente quer desde que a gente se organize tá essa eu sei que é a maior dificuldade se organizar mas se você realmente quiser algo você vai precisar fazer isso se esse for o seu impedimento se essa hoje a sua muleta usa ela ao seu favor tá hoje eu tenho muito pouco tempo por conta dos meus filhos que me tomam muito tempo então neste primeiro ano pra eu fazer a minha empresa se consolidar no mercado eu vou me prontificar a dormir sei lá quatro cinco horas apenas por noite porque eu sei exatamente onde eu quero chegar no ano de 2020 e isso é temporário é isso às vezes pra você chegar em um objetivo você precisa ter um certo sacrifício ali sabe e ó posso dizer quanto mais dá aquele frio na barriga quando você estabelece uma meta você pensa ai meu Deus será essa é a meta entendeu quanto mais você falar gente vai ser um pouquinho difícil eu vou ter que abrir mão de tal coisa de tal coisa é essa é a meta que você tem que ir atrás porque se for fácil também não tem graça não ah não me venha com metinha fácil não ah não que eu quero faturar mil reais doze mil reais só daqui a doze anos ah pelo amor de Deus não não bota um negócio bom aí entendeu alcançável porém não fácil tá alcançável porém não fácil beleza vamos as perguntinhas encomendadas ou você quer perguntinhas online as perguntinhas encomendadas gente foram basicamente isso tudo que a gente já falou aqui então manda aí contra a regra rapaz temos muita coisa mas muita pergunta aqui e vamos começar então com uma bem legal muita gente falou da questão do dinheiro do frete como que você separa você junta todo mês junta o dinheiro do mês sim ou a cliente já paga e você faz esse controle gente olha só também não é nada assim que eu acho que é o correto mas o que eu faço eu faço meus pagamentos hoje pelo melhor envio pelo melhor envio eu tenho como pagar com o meu saldo do moip então quando eu vou fazer o meu saque do moip eu deixo lá não saco mil reais tudo por exemplo se eu tiver mil e cem reais eu só saco cem reais se eu tiver três mil reais eu só saco dois mil reais eu deixo esses mil reais lá pra eu pagar os fretes do mês tá é assim que eu me organizo tá pra eu não ter o trabalho de ter que ficar lá pô esse mês aqui eu tenho tanto 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 e aí ficar separando esse dinheiro dá muito trabalho até mesmo porque quando eu parcelo pra minha cliente eu parcelo junto com o frete tá então foi a maneira que eu encontrei pra facilitar a minha vida essa Dani é a Kinkiel não não acho que não acho que não é porque senão eu ia zoar que eu gosto da Kinkiel ela é um amorzinho né como aí vamos falar da Dani é legal como você organiza os valores da compra do estoque de materiais e como investe em novos materiais que ainda não sabe se vai vender então eu sei hoje o que que sai mais então assim eu não compro coisas que não vendem por exemplo ai gente deixa eu pensar é eu ainda não tenho no meu portfólio por exemplo o kitzinho aqueles kitzinho de colorir sabe que é o estojinho não tenho então eu não compro eu vendo muito tubete vendo muita caixa de acrílico então isso eu tenho aqui tá aí o que que acontece se eu ver que tá começando a sair sei lá garrafinha personalizada aí quando aí o que que acontece né gente eu tenho que correr e comprar no bairro e no bairro é muito mais caro e aí eu compro pra atender aquela demanda aí no próximo mês o que que vai acontecer aquele efeito de pertencimento né a gente vai postar aquilo lá vai gravar stories com aquilo lá as pessoas vão se interessar por aquele produto vão começar a comprar mais e aí no próximo mês quando eu for fazer minha compra eu vou lá e compro sei lá 50 garrafinhas tá e aí eu deixo ele aqui então e é assim que eu vou entendendo como o meu negócio tá girando pode ser que naquele olha lá é a Kinkio mesmo a Kinkio sabia que eu tava conhecendo essa sua cara e aí o negócio funciona assim tá é mais no feeling mesmo do que que tá começando a sair mais então o que que eu faço de estoque são essas coisas outra coisa que eu faço de estoque é de álbum eu sempre tenho bastante álbum aqui porque eu vejo muito álbum que mais gente que eu faço só pérolas gente ali é um monte tá tem um monte de várias cores várias cores e formatos tô lembrando da bonequinha da Minnie eu tenho laços de várias cores e formatos o boneco falava que são todos muito lindos então a gente não falava Nath sério foi você que você é a dubladora da Minnie que eu fazia a voz igualzinha né então é isso tá eu faço dessa maneira não compro coisas que não vendem muito não é ai tô tentando pensar alguma coisa gente que eu não tenho estoque mas quando eu lembrar eu falo pra vocês tá bom próximo é Flávia Mendes manda essa live de hoje está me fazendo rever tudo na minha pequena empresa ai que ótimo era isso olha sabe o que eu quero calma que mais deixa eu só falar um negócio eu quero que vocês tenham insônia hoje eu quero que vocês não consigam dormir com a mente borbulhando com a mente bombando ali falando ai gente eu tenho que fazer isso 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 aquilo 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 outro ali porque minha meta é muito 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 agressiva e eu preciso chegar naquele resultado é isso que eu quero todo mundo com insônia aqui hoje todo mundo pensando no que vai fazer de diferente aí amanhã tudo que você falou hoje é o que eu mais quero pra mim ai que benção quero ser grande não vou desistir você me inspira cara não tô contigo eu gosto dessa palavra do poder dela eu quero ser grande é isso que a gente fala porque se a gente quiser ser pequeno a gente nunca vai ser grande se você pensar pequeno você nunca vai ser grande se você pensar baixo você nunca vai ser grande então você tem que querer ser grande pra você sair dessa zona de conforto que você tá aí hoje pelo amor de Deus sabe as vezes você se contenta com esse pouco que você tá ganhando eu não sei quanto você tá ganhando mas as vezes você se contenta com esse pouco que você tá ganhando gente que energia hoje tá ó hoje tá legal pra caramba eu tava com muito vou confessar que eu tava com muita saudade de falar sobre negócios aqui nas lives tava com muita saudade eu adoro falar sobre negócios vocês sentem a minha emoção? vocês sentem a vibração? eu amo gente amo falar sobre isso tá? e ó isso aqui é o que eu quero transmitir pra vocês lá no nosso congresso cara que vai ser nosso evento presencial tá? então é isso que eu quero passar pra galera que vai tá lá ao vivo e a cores com a gente sentir a energia eu contra a regra os meus Power Rangers já tão sendo intimados ó eles tão lá ai não sei se a gente vai não sei eles vão vir meus Power Rangers as minhas DTs que são as minhas Dream Team as minhas meninas que me ajudam aqui e todos os nossos palestrantes participantes tá? todos nós vamos estar com essa sintonia com essa energia aqui pra transmitir pra todo mundo que estiver lá e quem ainda não sabe do nosso congresso gente a gente já tá no segundo lote tá? no segundo lote primeiro lote foi um sucesso a gente vendeu todos os ingressos todos os passaportes que estavam disponíveis pro primeiro lote e agora a gente tá com o segundo lote e ele vai só até semana que vem gente só até semana que vem as vendas do segundo lote depois a gente vai ficar até a data do evento com o terceiro lote se ainda houverem vagas tá? e lá a gente vai focar em você aprender a como se diferenciar a você literalmente ser grande tá? pra você parar de tratar de tratar o seu negócio como um hobby como uma renda extra vocês estão entendendo que o que vocês tem na mão que o dom que Deus deu pra vocês ele pode de verdade ser um negócio lucrativo tá? então cara esse evento é pra isso é pra você saber o passo a passo de como você vai fazer pro seu negócio sair da mesmice sair do 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 sabe? eu vendo papelaria personalizada não o que é que você oferece de emoção pro seu cliente é isso que nós vamos falar lá no dia 2 de agosto aqui em São Paulo tá? e vai ser o maior evento de papelaria personalizada sabe por quê? porque eu quero ser grande com todas vocês é isso e você que estiver lá vai sair grande de lá exatamente e ó insônia de uns 3 dias tá? pelo menos vai ser muito legal vai ser muito legal bom quem já teve oportunidade a Kinka por exemplo teve oportunidade de estar com a gente um dia com a gente sim teve bastante pessoas que a gente começou e agora a gente quer ser muito 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 acho que a Farfetch vai tá lá? vai a VAM já tá confirmadíssima já garantiu no primeiro lote show show bom vamos lá momento emoção já foi eu sei que a lágrima tá a Inatieri emocionando aqui transferindo energia aqui pra vocês ó vamos lá ai que delícia cara foi muito legal legal ah aqui a Thaís a Thaís é legal ela falou tipo nós hein mana 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 tipo nós é ela você tem noção da força que você me dá ai gente você foi um achado na minha vida pro meu negócio eu já tinha até desistido da papelaria como assim meu amor olha só não desiste o que eu mais recebo no meu direct é a galera falando nossa hoje eu tô quase desistindo mas por quê porque ela pega e ela ela se depara com algum problema ai sei lá eu a minha silhuete não tá cortando eu tenho uma encomenda pra amanhã é então assim olha eu vou falar bem sinceramente aqui com vocês empreendedor precisa ser resolvedor de problemas cara se você a cada problema que aparecer na sua empresa você simplesmente falar que vai desistir cara volta pro CLT você tem que bater com a cara no problema mesmo e usar isso pra você melhorar pra você aprender alguma coisa eu e esse senhor aqui ó esse senhor aqui ó contra a regra mais amazio do Brasil nós já falimos juntos sete empresas ó não enche uma mão assim é não enche quando eu conto nossa história são sete empresas eu tava falando pra Fernanda hoje a Fernanda que trabalha aqui comigo de todas as empresas que a gente já teve né e com cada uma delas a gente se ferrou por algum motivo e esses motivos hoje fazem com que a gente não repita nessa empresa que é a empresa que tá dando certo então isso me faz crer que a partir do momento que você aprende com seus erros ele te ó impulsiona ele te leva pra cima então cara se hoje você viu que você tá lá com uma máquina da silhuete que ela pegou e te deixou na mão com uma encomenda grande o que você vai fazer? você vai ficar comprando sapato com aquele dinheirinho lá que vai sobrar não meu amor você vai pegar aquele seu valor se não der pra comprar a vista uma silhuete no próximo mês você vai juntar metade ou um terço ou um quarto e vai juntar a grana pra você comprar uma outra máquina porque quem tem uma não tem nada tá? então pelo menos ter duas máquinas aí pra te dar um aporte porque você sabe que se uma te deixou na mão pelo menos você tem outra de backup e assim que é o que o empreendedor pensa ele pensa lá na frente ele quando ele tem um problema ele vai aprender com aquele problema pra que lá na frente ele simplesmente já pense olha se eu tiver de novo esse problema eu tenho essa solução antes do problema acontecer quando a sua visão muda de empreendedora você aprende a ser resolvedora de problemas não fica lá sentado entendeu? igual por exemplo essa semana essa semana ontem hoje a gente tinha aqui o kit colorir pra entregar tá? e a cliente ia vir buscar hoje seis horas o que que aconteceu? eu só tô com uma impressora aqui funcionando eu tenho três só uma funciona uma eu preciso a gente precisa trocar o cabeçote ficou mal caro a gente já tá quase largando a mão dela e comprando uma nova e outra ela ficou muito tempo sem usar que é a minha L355 eu só uso ela pra imprimir pedido né? porque ela não tá com a impressão boa porque entupi os canos e tal e eu né como eu não uso mais ela pra trabalho eu nem mandei ela arrumar e aí essa minha única impressora aqui hoje o que que aconteceu gente? ela não estava imprimindo corretamente e aí o frente verso que sempre imprimiu do livrinho de colorir sempre imprimiu certo aí hoje não tava imprimindo de jeito nenhum o que que aconteceu? eu vim aqui com as minhas DTs respiramos e pensamos qual vai ser a solução pra isso? a solução foi a gente aqui parar o que que era urgência? o que que era urgência? era entregar esses kits colorir hoje não era amanhã era hoje né? a gente sentou aqui respiramos falamos assim parou tudo ó ó aqui ó só de fro só de fro que a gente tem que fazer tá? 90 flores cada flor 7 camadas então a gente falou vamos parar tudo e aí a gente vai concentrar no problema e vamos resolver pronto é isso às vezes você tá no meio do problema e você fica ah meu Deus não resolve nada nada é você parar respirar parasou tudo que não é emergência naquele momento e focou na solução acho que vai numa coisa que é legal a gente a gente a gente teve o problema de fechar as empresas e é engraçado porque a gente tomou um golpe assim da vida muito grande e a ponto sério de não ter o dinheiro pra comer mesmo a gente teve dinheiro pra comer emprestado porque minha mãe e o meu cunhado que ajudou a gente cada um com seu pouquinho mas que fez a gente com essa fome e o detalhe é o seguinte somos gratos a eles a eles de maneira impagáveis com certeza o que eles fizeram não teve valor não tem valor de dinheiro mas o engraçado que era o seguinte que quando a gente uma das nossas decisões até se você for olhar de tudo que a gente imaginou fazer era engraçado que a gente acordava de madrugada pra ir vender rasteirinha na família do Brás foi um dos nossos probleminhas das nossas empresas porque foi a solução que a gente achou naquele momento pra não passar a fome e era engraçado porque assim eu tava naquele momento pegando aquela oportunidade três horas da madrugada duas horas da madrugada gritando igual um louco é porque quem é de São Paulo talvez não saiba mas é que aqui em São Paulo no Brás que é um centro popular onde vende roupas e tudo mais tem a feirinha da madrugada e as era tipo camelô como é o meu nome? Sandy quiosque como é o meu nome? banca as bancas elas só funcionam na madrugada tipo seis horas da manhã acabou começa tipo uma hora da manhã e acaba seis horas da manhã né então é só de madrugada e a gente tava lá né de madrugada exato e era engraçado que é o seguinte eu gritava no meio dos corredores da feira eu saia gritando igual um louco né rasteirinha 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 levava a mulher levava a mulher as mulheres lá pra banca e a Nati ele abraçava aquelas mulheres e eu falava é a nossa única chance de ganhar dinheiro e é você não deixar essas mulheres saírem daqui de mão vazia Power Rangers cadê vocês? bom galera vamos lá deixa eu só dar um recadinho super importante sobre o nosso congresso eu ainda não anunciei eu queria anunciar aqui ao vivo pra vocês dois recadinhos sobre esse congresso tá primeiro recadinho o nosso site do congresso já está online graças a nossa equipe de palpa Power Rangers então gente eles vão colocar aqui o nosso link tá pra vocês irem lá lá tem todas as informações sobre o evento tá e ó tem alguns extras que não estão lá porque a gente entrega um manual para as empreendedoras de sucesso que vão participar desse congresso onde a gente deixa lá detalhe por detalhe de como que você faz pra ir pegar o metrô qual é a se você vier de fora de São Paulo do aeroporto como que você faz pra chegar lá no evento até como ir pra Mega né Contra Regra fez assim muito detalhado todo esse esse material tá tudo que você precisa é levar pro dia do evento como que você precisa ir vestido tudo gente todos os detalhes a gente preparou com todo carinho até motorista é verdade caso você precise a gente contratou a gente fechou na verdade né pra vocês fazer né usar uma equipe lá de Uber né confiáveis da nossa confiança pra que vocês tenham esse conforto pra quem quiser adquirir o serviço claro pra você se locomover aqui em São Paulo vai ter serviço de do hotel pra 25 hotel pra 25 pra Mega 25 pra Mega ele pode te deixar na 25 de repente ele vai lá te ajuda com as suas compras te deixa no hotel tudo lá bonitinho mas isso só pra quem for né as participantes do congresso exatamente e a segunda grande novidade é que olha só vou falar aqui primeiro quais são os palestrantes confirmados do nosso evento tá nós teremos a nossa querida Letícia Zordenone da Mods da Lê quem conhece a Lê quem conhece essa mulher aí é a Lê vai estar lá gente ela vai falar muito sobre o que ela é especialista que é como que ela vai como que você pega por exemplo uma caixa milk sabe todo mundo vende caixa milk todo mundo vende caixa milk mas como você se diferenciar usando o mesmo molde né então você tem algumas técnicas e ela manja demais disso gente ela vai explicar o que você pode fazer pra se diferenciar usando os mesmos moldes que todo mundo usou todo mundo tem tá e nós teremos também a querida Karen minha parceiraça gente a Karen da Karen papéis tá ela estará lá presente também mostrando né qual a diferença de papéis e que que aquilo pode agregar mais valor no seu produto final pra fazer o seu cliente abrir a caixa e fazer aquele uau tá então ela vai tá lá batendo papo ali com a gente e olha gente tudo isso vai ser o dia inteiro lá de interação a gente vai querer interagir demais com a galera pra gente saber as dúvidas sobre determinado tema que estiver sendo exposto naquele momento tá então vai ser muito gostoso temos também a participação do Jorge Candirales ele é fotógrafo profissional e ele foca muito no negócio dele na diferenciação ele sempre tá buscando se inovar sempre trazer novidades pro público dele mas não é isso que ele vai falar ele vai falar como você que trabalha com papelaria artesanato ou o que quer que seja de negócio criativo como que você vai aprender a tirar as fotos do seu produto de maneira profissional usando isso daqui que todo mundo tem tá o que você tem hoje é aquele negócio fazer o seu melhor com os recursos que você tem hoje pode vir eu separei eu separei a cama pra você dormir aqui tá é pois é ela nos rejeitou rejeitou minha casa não é ela falou que tá cegueta precisa comprar um óculos né amiga mas vamos lá se vier a Vi ó tá de pé tá bom olha só então aí temos o Jorge que vai mostrar pra você como você fazer essas fotos de maneira profissional sabe assim melhor luz melhor ângulo da câmera e tudo mais então todos esses macetes que vocês também me perguntam demais e fazem toda a diferença na hora que o cliente vai olhar a sua vitrine que é as suas redes sociais ele vai te explicar isso daí lá e temos também a confirmação a presença confirmada da querida Louise Andrade da Momentos Decorados né ela é especialista em cartonagem todo mundo aqui sabe que cartonagem não custa 5 reais é de 30 reais pra cima então como que ela que saiu da papelaria personalizada consegue hoje vender esses produtos de alto valor como que ela consegue atingir esse público cara não é uma grande dúvida de vocês então ela vai falar sobre isso e agora nós temos o último convidado especial confirmado nós vamos ter a presença da Luísa Fosco quem é Luísa Fosco Nath? quem será? quem é essa? Luísa é a diretora de marketing da Foison do Brasil e ela vai estar presente tá vai estar presente nós teremos a presença confirmada da Foison gente a Foison inclusive hoje tá eu já fiz a compra da minha máquina só que só vai chegar no final de julho ai que ansiedade não vai nem dar pra gente testar ela brincar nossa eu tô super ansiosa pra ela chegar já fiz a compra hoje dela é por quê? ah Nath você não gosta das silhuetes gente uma coisa que eu tô descobrindo conforme vai aumentando a minha demanda da silhuete é que a silhuete chega uma hora que ela não aguenta o tranco de alta demanda ela super me ajudou super gente super só que quando elas estão trabalhando diariamente todos o horário de trabalho aqui das minhas meninas por exemplo as oito horas de trabalho contínuas das oito às dezessete elas não param né então elas não estão aguentando esse tranco e a Foison ela é uma plotter mais profissional parruda tanto que a bicha é gigante né e eu quero muito testar ela vamos ver como que eu vou lidar com ela e claro todas vocês vão ter isso de pertinho e lá no nosso evento a Foison estará lá com a diretora de marketing onde ela vai falar sim sobre como você como profissional do mercado como escolher as ferramentas de maneira da maneira correta e isso não é porque ela é da Foison ela vai puxar a sardinha pra Foison porque eu perguntei isso pra ela ela vai ensinar pra você qual é o momento ideal para você escolher as máquinas que vão ajudar no seu crescimento profissional é isso tá e claro as minhas palestras né que vai ser durante o dia inteiro a gente vai intercalando lá lá no nosso site tem todo o cronograma tá sabe o que é engraçado agora desculpa te cortar rapaz a Foison tá sendo namorada ela é tipo como é que chama é o The Bachelor né que tem aquele cara bonitão que as mulheres tá tudo querendo atrás dele a Foison é tipo é o The Bachelor exatamente exatamente e eu assim as minhas alunas sabem que eu tava falando ai tô namorando a Foison tô super tentada a comprar e fui lá essa semana e comprei a minha e uma coisa detalhe é comprada ah é comprada não estou ganhando a Foison tá ganhando comprada com notinha de fiscal pelo amor de Deus porque eu fiz questão de comprar lógico eles não me ofereceram também de graça né mas assim porque eu fiz questão de comprar porque eu quero ter a liberdade de falar se realmente eu gostei ou não porque se eu tivesse ganhado gente a gente não pode ficar falando dos defeitos né na verdade eu não tenho nenhum parceiro desse né é o pessoal tem mesmo porque a gente fala mesmo né é então assim eu não não ganhei a Foison comprei né sem desconto ainda devia ter dado descontinho né exato ah não eu ganhei desconto eu ganhei desconto porque eu paguei e não paguei parcelado mas enfim aí eu quero ter essa liberdade né de falar com vocês o que é bom o que não é o que é muito melhor do que uma ou o que a outra é melhor do que ela e assim por diante por quê pra que vocês tenham a opinião própria de vocês pra decidir qual é o momento certo de vocês comprarem ela ou não ou outra plotter também enfim tá mas eu escolhi ela pra fazer parte aqui da minha produção e é bom e é bom porque não tem rabo preso né é não tem rabo preso exatamente isso é que criticar critica mesmo e assim né isso aí galera é a nossa vida tá então olha voltando aqui falar do congresso como eu já falei aqui pra vocês nós estamos com as vendas do segundo lote de 197 por 157 reais gente é sério vocês entenderam tudo o que vai ter neste congresso por apenas 197 que já é um valor né eu vou falar aqui direto gente é sério é um valor assim é irrisório em relação a tudo que vocês vão absorver pro seu negócio pro crescimento do seu negócio nesse dia tá e ainda no segundo lote um pouquinho melhor esse preço por 157 reais e ó só até semana que vem tá então não deixe pra última hora porque daí se fala ah Nath segura mais um dia não o negócio é porque é combinado não sai caro né galera então a gente já tá avisando aqui que até semana que vem a venda do segundo lote tá bom tem limite do segundo lote tem limite também é exatamente e ó os meus os meus power rangers estão colocando linkzinho aqui pra vocês acessarem o nosso site e adquirirem o passaporte de vocês pra essa nova era da empresa de verdade o conteúdo que nós estamos preparando é pra que realmente a empresa de vocês entre em uma nova era tá é isso que a gente quer transmitir nesse dia que você saia da onde você está hoje e vá para um outro patamar ter um novo passo na sua trajetória de sucesso tá bom vamos lá quem mais está por aí bom vamos lá é ah legal uma amiga tem a Foz e ela e ela diz que dá de 10 a 0 na Sil aí ó então é isso que eu tô ouvindo eu só tô ouvindo muitas é é coisas boas sobre a Foz não sabe eu estou gente sério tô muito ansiosa cara chega logo pior que ela vai chegar só no final de julho eu vou estar toda a corrida com o congresso não vou nem conseguir saborear ela nossa nossa deixa eu pegar uma legal aqui ah legal tem uma aqui que vai vai falou que a gente vai ser o responsável pela demissão dela eita que medo Gisa Falso isso é legal Nath sonho com o dia que vou pedir minha exoneração do cargo público e parar de dobrar minha rotina para fazer a Alma Gi personalizada ser conhecida você é demais me impressionou demais cara olha eu assim para mim é uma honra enorme fazer parte dessa sua trajetória tá mas é aquilo que eu falei esse momento que você está passando aqui agora de você se dividir entre turno de trabalhar fora entre turno de trabalhar com o que você sonha trabalhar para o resto da sua vida dos seus dias é aquilo que te brilha os olhos então é porque você sabe exatamente aonde você quer chegar se você sabe aonde você quer chegar esse fardo ele fica mais leve gente ele fica mais leve tá então assim hoje a gente virou quem me acompanha desde por exemplo do ano passado por exemplo tem gente que me acompanha de muito mais tempo mas lembra que quando eu virei o ano eu fiz um comentário sobre metas e que eu estava com medo daquele monte de meta que a gente estipulou estava dando aquele frisinho na barriga e eu posso te dizer que a gente já está quase todas cumpridas não tá e ó aqui a gente está no meio do ano e ó está sendo fácil gente não está e vocês estão sentindo isso porque eu não consigo estar tão presente nos stories eu estou trabalhando muito e olha eu só dou graças a Deus por isso eu estou trabalhando muito cada vez mais vontade mais ação igual sucesso isso aí cara então assim eu estou trabalhando muito exaustivamente só que eu estou trabalhando tão feliz de ver todos os meus planos que eu fiz lá no finalzinho de 2018 sendo cada né cada passinho concretizado cara isso não tem preço para mim porque eu sei aonde eu quero chegar né e eu quero ser grande porra eita a Lidiane Siveriana ela tem uma fosa foi o melhor investimento que ela fez na empresa dela convide olha você a Ítala da convide são duas fofas que sabe me motivaram a comprar sim a Poison tá a Elisabeth já dou os créditos aqui foram elas as duas principais tem muito a Lidiane a Lidiane show de bola a Lidy está quase com a garota propaganda da Poison gente ela tem até um vídeo dela no canal da Poison que legal o orgulho dela cara legal a Elisabeth ela falou para falar do curso de venda quanto que é o valor a gente tem o grupo de espera isso isso é super legal olha só a gente está assim nós tivemos a primeira turma quem participou da primeira turma sabe que a gente para essa primeira turma a gente fez um valor de lançamento diferente foi um valor diferenciado e para essa segunda turma o valor talvez não seja igual né por quê? porque a gente viu tudo que é necessário para suportar essa galera né e aí a gente só vai abrir isso realmente quando abrir as vagas tá então aguenta o coração só mais um pouquinho vai dar aqui uns 15 dias só é só uns 15 dias que faltam a gente vai dar atenção para todo mundo a gente quer porque é o seguinte a gente tem um ditado que eu não vou contar aqui porque pode ter crianças no ambiente né mas como é para fazer a gente vai fazer bem feito vai fazer para ser diferenciado exatamente entendeu vai fazer para mudar tua vida não é fazer para simplesmente por fazer exatamente entendeu então assim a gente quer seguir a tua empresa ver o teu crescimento porque é o que nós sempre falamos só brilha para todos então assim é importantíssimo para a gente e a gente fica muito feliz quando vocês também conquistam através do conteúdo dela isso para mim é assim tipo em relação aos meus cursos gente todos tá os meus cursos técnicos esse meu curso de empreendedorismo que é de vendas esse evento esse congresso nada vai valer mais do que eu ver a mudança na vida de vocês exatamente olha eu tenho centenas centenas de depoimentos das minhas alunas dos meus cursos online tá então por que porque está fazendo a diferença na vida delas e é isso que me motiva cara é isso que me motiva é isso que me faz acreditar que o meu propósito está sendo cumprido né então assim como eu sei claramente qual é o meu propósito é isso me facilita na hora de transmitir isso aqui para vocês isso me facilita na hora que a gente está aqui ó nesse ao vivo aqui falando sobre business falando sobre negócio eu adoro gente eu adoro falar sobre isso cara adoro porque são coisas que a gente aprendeu fazendo cursos não são coisas que a gente aprendeu na armada coisas que apanhando cara eu senti doer na carne muitas vezes sabe eu senti doer na carne então eu gosto de passar isso porque muitas pessoas ouvindo isso talvez não precise passar pelo que eu passei né então eu faço isso com muito amor mesmo eu amo fazer live pena que eu não posso fazer todo dia né por quê porque também faz parte das minhas metas cuidar muito com muito carinho da arte e tal né e eu tenho que me dividir com ela sim e eu não vou deixar a arte e tal morrer nunca tá já quero deixar isso claro eu sempre falo ai gente as vezes amanhã a gente pode mudar de opinião tudo mas com relação a arte e tal a arte e tal não vai morrer nunca eu não vou deixar porque eu amo essa empresa ela foi que me trouxe tudo que eu tenho hoje sabe então ela sempre sim vai existir não vai e cada vez maior porque eu quero ser grande tá legal a gente tem a Vitória aqui falando da da Lidy a gente tem a Simone falando que acredita que a gente tá trabalhando muito e tal ela até te mandou um convite livro pra um recadinho pra você ver em breve ah muito bem tá e assim pessoal é muito interessante opa chegou bastante mensagem eita sou maquiadora infantil por ter o facebook com o público segmentado já em festa papelzito nasceu a todo vapor desde o início desde o início mas preciso mudar minha mente porque eu vou ser grande 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 isso aí garota gente é isso mentalidade abundante que eu quero aqui com todas vocês tem espaço pra todas nós no mercado gente sério tem espaço pra todas nós que queremos ser grande porque nem todo mundo quer ser grande e aí a gente que quer ser grande esse espaço nosso tá garantido e tem as pessoas que não querem também não querem por opção por opção exatamente tem gente que fala eu não quero trabalhar tá tudo certo eu quero brincar disso eu tenho o dom mas eu só gosto de fazer por hobby mesmo só pra ter uma rendinha extra ali pra eu comprar as casquinhas do mcdonaldi que eu falei as casquinhas do mcdonaldi mas gente isso é pensar pequeno né vamos comer lá no bate de leite legal pessoal a gente espera muito vocês no congresso isso vai ser algo que vai mudar a vida de vocês e assim a gente fez todo o book e é legal que a gente colocou tudo só que esquecendo só de um detalhe de colocar qual detalhe leve seu lenço então né talvez eu farei umas lágrimas de alegria lá talvez igual eu fazia no começo da artesital gente fiz tanta lágrima de alegria pra casamento meu deus do céu lembra lembra quando o pessoal chegava no casamento olhou ah não mas era muito legal é eu fiz pro meu casamento vendi muitos também bom show de bola estamos aqui sem perguntas né a Fabiana falou que comprou o curso de estúdio V4 ontem uau e já está super empolgada devido a nossa live e tem certeza que ela vai ser um sucesso arrasou meu amor tá profetizado garota é isso aí se você quer ser um sucesso você seguindo o caminho tá gente não adianta você só falar eu quero ser um sucesso ficar aqui esperando as coisas cair do céu entendeu não vai cair do céu não queria ser portadora de más notícias mas só ouvir aqui a tia Nath e não botar em ação nada vai acontecer tá bom então é ação é agir tá na semana passada a Luiz falou isso que assim ela tem várias alunas e é nítido as alunas que fazem o que ela fala e vão ter assim sabe um sucesso exponencial um sucesso diferenciado das alunas que vão lá pagam um curso curtem pra caramba o curso dela lá no dia e não faz nada depois quando chega em casa tá os meus cursos assim como nenhum curso ele não funciona sozinho ele só funciona com você praticando 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 tá então esse é o lema das alunas da tia Nath pratique 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 sem praticar nada vai acontecer tá bom nossa tem bastante a gente tá acabando sempre meio alguém legal Aline legal tô amando o curso de photoshop melhorei muito depois dele que bom Aline muito feliz por você tá Nath eu amo eu amo você amo esse casal que cresce ah legal eu tô com vergonha sou tímido você é motivação diária um beijo da Tati beijo Tati no seu coração meu amor a Deise falou pra explicar um pouquinho melhor sobre margem acho que a gente explicou bastante até se você talvez ela chegou um pouquinho vai ficar gravado mas tem um trecho legal que a gente falou bastante sobre a margem exatamente falei quanto eu uso de margem porque eu mudei minha margem quanto você usa de margem pra começar tá bom nossa Tássia de Paolo de Paolo tô no mercado há três anos já quase desisti hoje percebi onde sempre errei daqui pra frente é só sucesso eu vou ser grande sim gente não sério ai que live foi essa eu tô arrepiada cara sério 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 já temos mais uma hashtag pra gente seguir pra vida cara eu quero ser grande e é isso que nós seremos todas nós bom eu não sei vocês mas eu sinto fome a minha barriga já tá aqui acusando que preciso de espirra e pra quem acompanha quarta-feira é dia de que mesmo espirretes espirretes quarta-feira é dia de espirra pra gente e olha agora deu uma variada porque no Habibs tem as espirras premium e na promoção porque nós é daquele jeito adoro e promoção de comida aqui é complicado meu Deus do céu eu fiz a bariátrica esse homem quer me engordar tudo de novo Jesus ainda bem que não cabe a ateliê bela lembrança Nath provavelmente farei outra cirurgia mas os obstáculos não vão parar minha vontade de ser grande cara estamos contigo não é exatamente isso você vai ter o seu momento de descanso e faça esse repouso você vai precisar disso pra depois vir com saúde total tá meu amor e ó fases difíceis sempre vão existir tá não adianta enquanto você estiver vivo meu amor vai ter as pedrinhas no caminho pra tu dar as bicas nela tá o Farrazaca aqui ó Nath olha meu comentário Farah desculpa é sobre o pagamento custo de vendas tá preciso muito começar a vender mas estou desanimando precisa entrar na nova turma o Power Rangers vai colocar o link do grupo na verdade eu estou fazendo uma listinha própria e aí depois quando a gente abrir as vagas eu vou avisar pra esse pessoal então me chame por favor no meu WhatsApp exato anota aí por favor 11 anota aí por favor é 11 99121 7347 fala que você quer entrar na lista de espera do curso de vendas tá e aí a gente tem todas as explicações lá pra vocês esse curso de vendas a gente vai abrir as vagas provavelmente na segunda quinzena de julho tá e o que eu ia falar meu Deus do céu e são vagas limitadas assim como foi pra primeira turma tá então a gente vai avisar tudo bonitinho nas nossas redes sociais quando isso começar a acontecer e tudo mais ó meu cabelo atraso eu adoro ele ficar bom eu gosto dele assim então fiquem ligadinhas tá gente que a gente vai falar lá pra vocês não perderem né essa chance de entrar pra essa segunda turma tá bom a Vanessa falou você tinha como a gente fazer a gravação fazendo o bloquinho novamente pode entrar na nossa lista né é é então mas aí não vai ser em formato de live né porque assim a live é essas presepadas aqui gente imagina sabe as vezes a pessoa só quer ver um tutorial eu já falo mais do que a manhã do leite eu coloquei dia desses um tutorial de laço a menina falou bem assim misericórdia como fala essa mulher e não começa logo o vídeo imagina se ela vir numa live nossa tô lascada não a gente aquele programa é tudo improviso sabe a gente gosta de conversar como se estivesse aí na tua casa sentada no teu sofá né e é legal porque quando a gente fez os cursos presenciais parecia que não acabavam depois porque a gente ficou no carro a Vitória tava em BH foi tudo embora então ficamos conversando batendo papo essa é a primeira parte é porque a gente fala a gente fala ah e outro detalhe tá eu tenho até lá no nosso manual lá da empreendedora de sucesso pra quem vai no congresso eu coloquei lá gente o evento acaba às 18h tá mas ó já reserva aí umas duas horinhas a mais porque eu quero abraçar todo mundo quero dar beijo quero tirar foto ah me ajuda né a gente vai tá lá vai ter gente de todo lugar desse Brasil meu já tem gente de um monte de lugar sabia tem gente de Manaus tem gente do sul Florianópolis né que era um sul no caso tem gente do do Rio de Janeiro tem gente de do Nordeste de Minas tem gente de todo canto desse Brasil você acha que eu vou perder a oportunidade de dar um abraço de urso e ó não gosto de abracinho assim não eu gosto de dar os H certo né então se prepare pra ser esmagada é e machuca mesmo é ela abraça se prepara mesmo é engraçado no programa pergunta pra Beth quando ela foi no programa ela deu um agarrão na mulher que a diretora do mesmo do mesmo a diretora falou no microfone bom vamos lá Vitória aí de tu se eu não for a primeira ser avisada tá na listinha tá na lista tá Isabela Nicolau é bem falando é bem falar sobre divulgação no curso de vendas pra mim acho que é o que está faltando quero muito aprender pra ter retorno cara você vai ter isso vai e assim gente eu realmente acredito demais que assim não basta você fazer artes lindas porque isso é sim é necessário mas se você não sabe como apresentar se posicionar vender fazer esse cliente ser fiel a você a sua empresa vai sempre continuar a mesma sabe então o negócio é pra ser grande sabe é pra você aumentar ano após ano o seu faturamento tá então é isso a pegada do curso de vendas tá bom legal a Silvana falou adoro dessa época do abraço que ela teve a oportunidade de ter um abraço de uso da Nath ai Zê cadê a Sil? a verdade a gente conheceu pessoalmente exato e a Vitória Marques esse ao vivo foi super importante pra mim hoje ai que bom saí saiu saiu meu outro serviço e agora vou cair de cabeça nesse mundo mágico obrigado a minha vez nós que te agradecemos muito obrigada por você ter disponibilizado o seu pouco tempo se você trabalha fora com papelaria cara a pegada é louca vem cá no colinho da mamãe olha já tem uma criancinha aqui que tá querendo carinho bichinha já deu né então muito obrigada por você ter disponibilizado esse tempo e todas vocês eu sei que cara são muitas pessoas fazendo live ao mesmo tempo tem a querida Carla do canal pra nós que ela também faz live nas quartos sei que vocês ficam aí divididas né entre eu e ela mas muito obrigada por vocês estarem aqui de corpo e alma que é o mais importante mesmo que trabalhando montando as suas caixinhas fazendo a janta pro marido dando um banho no seu filho mas tá ali ó de ouvido absorvendo pegando essa energia boa que a gente trouxe aqui hoje pra vocês tá e eu posso dizer que eu também saio daqui com muita energia boa hoje em dia fui muito corrido fiz arte respondi cliente ajudei na produção fui na carne busquei material fui na calunga comprei mais material lá sabe então foi muito corrido mesmo a bela tá de férias busquei o amiguinho dela o Gustavo Dantas veio aqui hoje fui buscar ele lá pra eles brincarem sabe então foi muito corrido e quando chegou era umas seis e meia eu virei pra Mari né uma das minhas DTs eu falei assim cara eu tô muito cansada nossa eu tô muito cansada aí eu falei não amiga vai ó que tem live ainda não sei o que e aí eu falei eu preciso tomar um banho eu fui lá tomei um banho e tal e eu estou saindo daqui que parece que eu não tô com o mesmo cansaço de antes de eu começar a live porque isso é troca de energia se vocês acham que eu fiz bem pra vocês vocês me fizeram muito mais bem tá então muito muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui tá bom muito obrigada de coração e ó próxima quarta-feira é nóis que heróis tá aí vocês a gente vai eu gostei desse negócio de vocês falar o que é que vocês querem aqui na live tá então depois a gente bota lá de novo lá nos stories pra vocês falarem o que vocês querem que a gente fale semana que vem é um passo a passo é um é falar sobre algum determinado alguma determinado alguma determinada dificuldade que você tem aí na sua empresa a gente fala lembrando sempre que é o que eu oi desculpa filha que é o que eu vivencio na minha empresa a gente foge de teorias tá ah que bom bom vamos lá deixa eu só finalizar aqui rapidinho tem um bem engraçado que eu acho bem legal aqui você faz Jaqueline eu quero ser a primeira do congresso e sentar na primeira cadeira ai adorou tipo a NBA né ficar a primeira na fila isso é legal a Camila tia Nath agora eu tô agoniada pra ir no congresso eu moça do interior tô querendo me aventurar cara pelo amor de Deus você não vai ficar sozinha não tem acalento tá vindo gente de Manaus imagina você que é do interior venha e tem passo a passo filha você não vai se perder tem tem o passo a passo verdade e ah tem o passo a passo e tem o contato do contra regra também no dia se você estiver perdida aí por se aventurando aqui em São Paulo tá então fiquem tranquilas perfeito pessoal muito obrigado muito 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 obrigada boa noite pra vocês aproveita o restinho de quarta dá um beijinho pra todo mundo filha ah como é a musiquinha gente ela falou que no meus vídeos eu tenho que cantar uma musiquinha fala como que é a musiquinha amigas amigas não canta direitinho vai canta direito amigas amigas dá like compartilha então ó dá likezinho aqui nesse vídeo compartilha aí pra todo mundo vamos transmitir essa energia boa pra todo mundo tá olha os powerheads estão colocando aqui os linkzinhos do congresso então galera eu espero muito vocês no dia 2 de agosto vai ser o único dia cara é a única oportunidade que a gente tem que se conhecer e de trocar essa energia ali ó ao vivo real oficial tá bom espero todo mundo lá tá bom muito 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 obrigada mais uma vez tchau tchau pessoal tchau tchau galera deixa eu apertar o x aqui